Estou com o Jaime Faria, o primeiro vencedor do dia aqui no Centro Ténis e Paddle de Faro. Parabéns Jaime, apurado para a segunda Rona deste Faro Open. Não era fácil porque foi o teu primeiro encontro desde o título de domingo em Vila Real de Santo António e ainda mais difícil também por estares a te frontar um compatriota. Tu conheces-o muito bem, o Duarte Vagel também te conhece bem. Como é que foi regressar à competição e o que é que achas que acabou por fazer a diferença neste braço de ferro de quase três horas no fundo? Sim, foi um jogo difícil que já se esperava. Eu sabia e sei que o Duarte é um grande lutador desde o início ao fim, nunca dá o braço a torcer. Eu tive momentos, ambos os sets estive por cima, no primeiro e no segundo estive por cima e não consegui fechar aos cinco três dos dois sets. Mas acho que o Duarte também teve algum mérito na maneira como se manteve no set e foi buscar esses momentos de dificuldade. Eu posso ter servido um bocadinho menos bem ou respondido um bocadinho pior, mas ele teve mérito. Eu acho que o que fez diferença no final para eu ganhar o jogo foi a maneira como entrei no terceiro set. A acreditar que tinha que lutar, lutar, lutar e mesmo a ganhar cinco três mais uma vez não podia largar nem relaxar um bocadinho. Porque lá está o Duarte, mais uma vez apertou-me e eu consegui ir buscar esse jogo e fechar bem a seis três. Mas o que fez a diferença é também, como é lógico, ganhar os jogos dá mais confiança e mais retratividade nestes menos. A semana passada tive algumas maratonas que também me fizeram passar por momentos destes. Mas sim, claro que apanharam o Duarte na primeira ronda e logo depois de já ter jogado no domingo, jogar agora quarta-feira, acho que era complicado e depois consegui safar-me. Sim, e como é que foi, aproveitando a deixa, como é que foi essa transição? Porque tu já tinhas ganho dois títulos, mas este é o maior, também o primeiro em cinco anos em algum tempo. Acredito que tenhas sentido um pouco, com certeza uma maré de mensagens, parabéns, o habitual. Conseguiste desligar e fazer o reset para este turnê e como é que foram estes três dias? Sim, os dois títulos que eu ganhei já foi há dois anos. Sentiste muita diferença por causa disso? Senti um bocado, eu acho que nesses dois anos, no ano anterior, no ano em ganho os dois títulos, um deles eu ganho o título e quarta-feira estou a jogar outra vez, espero que logo, no outro fui de férias, portanto não dá para parar com este. Mas acho que hoje até reagi bem, consegui desligar e ligar novamente, até porque eu sabia que era uma tarefa dificílima, para jogar com o Duarte. E lá está, e os meus treinadores disseram-me logo isso, tens de ligar e desligar logo, porque senão depois vai ser complicado e depois, perdendo uma primeira ronda, vais voltar só a jogar na Quinta do Lago na semana a seguir e eu quero estar em prova. Mas acho que lá está, as condições são diferentes, apesar de... Aqui eu sei que é ventoso, mas lá em Vila Real de Santo António também estava vento e eu consegui jogar bem nessas condições. Então foi muito por aí a diferença, eu senti mais no campo, porque aqui a bola salta mais, se calhar, salta um bocadinho menos, se calhar, mas é mais lenta, a bola abre em vez de fechar, em Vila Real de Santo António a bola fechava, era mais rápido, mas lá está, eu acho que consegui ir buscar bem o jogo. E psicologicamente para ti, lá está, contigo, também com o Steve, temos falado muito daquela questão das barreiras, o ganhar um 25, acredito que fosse um dos primeiros objetivos que vinhas para este ano, porque tinhas ganho dois títulos em 15, estavas à espera que fosse logo à segunda oportunidade? Não, eu costumo dizer que eu tinha aquela velha máxima que eu dizia que os inícios do ano não eram os melhores para mim, este ano já fiz uns quase final de chá, já tenho um título de 25, fruto acho que é um bocadinho do meu trabalho na pré época, com a minha equipa técnica, mas muito também do meu mindset que entrei para esta pré época e este início da época, que foi pensar jogo a jogo e não pensar no que é que pode acontecer se eu ganhar, se eu perder, isto e aquilo, é jogar e eu sinto-me bem, sinto que estou com um nível, por isso as coisas vão acontecendo naturalmente, se eu estiver me sentir bem e mais cedo ou mais tarde eu sabia que podia ganhar um título de 25, que é coisas que eu já procuro há dois anos, mas estou bastante confiante agora para estas semanas. E na galeria de campeões daquele torneio específico, na primeira vinha aparece o Henrique Rocha e agora a pressa já me faria. Sim, na segunda semana do Via Real de Santo António eu disse ao Henrique que eu queria revalidar o título dele, portanto acho que os títulos são nossos para já, esse já ninguém lhes tira. Fante atenção a quem jogar para o ano, a segunda semana. Já falei com o Joãozinho, mas pronto, acho que nós estamos bem, eu e o Henrique. Tens sido muito ambicioso e tens ido rapidamente de encontro aos objetivos que tens estabelecido, por tudo isso e também por esta forma que tens, seis vitórias consecutivas, acredito que aqui o único objetivo com que vens para esta semana seja também vencer o Faro Open. Sim, vencer o Faro Open é um objetivo que eu tenho, mas isso já há algum tempo, antes de começar as ganhas destes torneios, acho que eu tenho condições para ganhar, ou as ganhas têm um bocadinho mais algumas vidas, mas ganha mais alguns momentos bons dentro do campo e algumas situações que consigo virar e que me dão bagagem para a próxima ronda da manhã. Lá está, sinto-me bem, agora é recuperar, eu sinto-me tão bem fisicamente também, portanto vamos jogo a jogo, vamos jogo a jogo, mas ambiciosos. E o próximo adversário, o conheces? Não, confesso que não o conheces mesmo, eu conhecia o adversário que perdeu com o russo, mas o russo que eu vou apanhar, não sei pronunciar o meu nome dele, mas é complicado. Também não, por isso é que fica assim despertamente. Sim, sim, ele ganhou o americano que eu joguei na semana passada e na meia-final, portanto há de ser um jogo complicado, eu sei que ele fez quartzo de final agora há um tempo de Challenger, está a jogar bem, portanto... O senhor também já fizeste um quartzo de final? Eu também, portanto eu sinto que vai ser um bom jogo amanhã, vamos ver o que é que cada um traz, mas primeiro vou desfrutar um bocadinho desta vitória, que acho que também é importante, e descansar bem. Obrigado Jaime, parabéns.